A tendência forte de alta, né, a gente vê pelo alinhamento das médias. Essa média aqui laranja, até o pessoal tava me pedindo pra utilizar, que eu utilizava no passado, quem já me acompanhava, é a média de 200. Eu tirei a de 55, né, um pouquinho mais curta, e coloquei essa de 200, já que tem muita gente que gosta, pra servir de parâmetro, então, pro pessoal que gosta de acompanhá-la. O que que BID vem fazendo? Deixa eu tirar essa linha aqui, um pouquinho mais antiga. Ele entrou num movimento agora de correção, um pouquinho mais intenso, né, nos últimos dias, são seis dias seguidos agora de queda, a gente perdeu um fundo anterior, que tava aqui na região dos 26,70, mais ou menos, e ele dá indícios que vai testar, né, já tá muito próximo aqui da mínima que ele fez no dia 7 de julho, comecinho do mês, chegou, a gente pode até falar que já testou, né, ficou alguns centavos aí de testar essa região dos 24,50, mais ou menos, tá, mas foi uma queda um pouquinho mais abrupta, apesar de não ter mostrado tanta, né, uma queda de quanto, vamos lá, do topo que ele fez aqui até a mínima de hoje, aproximadamente aí 15%, uma queda um pouquinho mais intensa, tá, a gente tem a média agora, ó, mais curta que utilizo, de oito períodos, querendo cruzar de 21 para baixo, as duas já inclinaram para baixo, ou seja, vai mostrando um pouquinho de pressão vendedora nesse momento. Quero ver como ele vai se comportar realmente quando ele testar efetivamente essa faixa dos 24,50, tá, que é uma faixa de fundo e topo importante anterior, né, a gente consegue visualizar aqui, tá, se ele perder essa região aqui, ele abre espaço para mais, para mais quedas, se ele conseguir voltar para cima de alguma máxima de área que ele já não rompe, desde o dia aqui, 21 de julho, ele pode retomar um movimento, pelo menos de correção, né, de alta, digamos assim, e a gente tem que aguardar qual vai ser o próximo cenário que ele vai desenhar, tá, por quê? Porque ele pode, eu acho difícil ele continuar caindo em linha reta, né, perder esse fundo aqui, por exemplo, e continuar se pencando, digamos assim, não creio que isso vai acontecer. Se ele testar isso daqui e voltar a subir, a gente tem dois cenários, né, possíveis. Voltar para testar esse topo aqui e, de repente, montar um cenário mais lateral, né, ou fazer uma alta um pouquinho mais amena e voltar a cair para querer perder esse fundo, fazer um pivô de baixa já com essas médias que provavelmente alinhadas e iniciar no curtíssimo prazo uma tendência de baixa um pouquinho mais clara, tá? Então é um momento aí de atenção, não vejo muito o que fazer. Para quem é agressivo e gosta de operar só o alinhamento das médias, poderia pensar em um trade mais agressivo, até tentando comprar o rompimento da máxima de hoje, né, mas dada a maneira que ele veio caindo, fechando praticamente abaixo de todas as mínimas, né, tirando esse inside candle que ele deixou aqui, é uma perna de queda mais forte que pode sugerir para a gente uma segunda perna. Então eu ficaria um pouquinho atento para quem está de fora agora para tomar um pouco de cuidado com compras, até ele fazer algum movimento mais claro para a gente, tá?